Fala galera, Toro Games BR na área, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Modo Carreira com o Manchester City, galera. No último episódio eu coloquei uma votação sobre quem vocês gostariam que fosse o novo capitão da equipe. O campeão foi o Marcelo, mas muitos inscritos me lembraram que eu não coloquei como opção o Kevin De Bruyne, que é o jogador que tá na nossa equipe, que é o mais antigo na equipe do Manchester City, que ele mereceu uma chance de estar nessa votação, então eu restringi a votação agora, é Marcelo ou De Bruyne, o novo capitão, vou colocar um comentário com o nome de cada aí embaixo do vídeo e vocês dão a curtida, o que tiver mais curtida vai ser o novo capitão aqui do Manchester City, Kevin De Bruyne ou Marcelo, camisa 12 do nosso time lateral esquerdo brasileiro, galera. Vamos jogar aqui contra o time do Everton, lembrando que no último jogo pela Premier League a gente fez 6x0, mas também eles eliminaram a gente pela EFL Cup, então é um jogo bem difícil, vamos tentar fazer o nosso melhor e conseguir mais uma vitória, tudo pronto para o começo da partida. Vamos tentar puxar um contra-ataque aqui, eles tão vindo, Valencia ajeitou ali no meio, Dowell bateu, passa do lado de Donnarumma. O Everton vindo para cima já, meus amigos. Golbeg, Mbappé, ajeitou Sané, tirou em cima do zagueiro, invadiu na área, bateu, tranquilinho na mão de Joel. Bernardo Silva na ponta esquerda, tirou do zagueiro, passou para trás, bateu, Joel de novo, remote, bateu, gol, gol, gol! Que bate e rebate aqui na área, hein, cara? Primeiro ali, o Sané bateu, Joel de atendeu, no poder, ele atentou, sobrou para a Dolbergh, que quase chutou para fora, cara. 1x0 em cima do Everton, aqui, gol de Casper, Dolbergh. Nem bem, Mito, passou bonito para o Leroy Sané, entrando na ponta direita, bateu na trave! Ajeitou o Dolbergh, gol, gol, gol! Gasper Dolbergh faz o segundo dele! Sané bateu na trave, botou no pé de Dolbergh, hein, galera? Segundo gol do nosso atacante, camisa 9! Segundo gol do camisa 9, hein, galera? Quarto gol dele aqui na Premier League! Sanches, que passe bonito para o Sané, bateu para fora! Passa do lado da trave, tirando tinta da trave, o chute de Leroy Sané! 45 minutos, vamos tentar roubar a bola, não dá tempo de mais nada! Fim de primeiro tempo, galera, 2x0, dois gols de Casper Dolbergh. Será que ele vai fazer mais um hat-trick? Ele já fez um hat-trick no nosso último episódio, Será que ele vai ser o primeiro jogador do nosso time a fazer dois hat-tricks? Aí vai ser mito, 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 hein, galera? Bora para o segundo tempo! Casper Dolbergh ajeitou ali no meio para Bernardo Silva! Passou bonito o Mbappé! Gol! O Mbappé, o francês de apenas 18 anos, bateu bonito e depois recebeu uma bela assistência do camisa 9, Casper Dolbergh. Mbappé bateu de primeira e faz 3x0. Lá vem o time do Everton, aqui com o double de novo, bateu, Donnarumma! Monstruoso, camisa 99, faz uma bela defesa aqui, hein? Vamos aproveitar e fazer uma substituição, temos alguns jogadores cansados aí, vamos tirar o Bernardo Silva, colocar o De Bruyne, vamos colocar também o Fernandinho no lugar do Renato Sanches, vamos ver se tem mais alguém cansado aqui, o Dembélé. Vamos trocar aqui e colocar o Felipe Coutinho também. Casper Dolbergh está evadindo a área, bateu, Joel de novo! Mbappé aqui pela ponta esquerda, passou bonito o Dolbergh, bateu pra fora! Está atrás o hat-trick, mas a bola não entra, está difícil o Dolbergh. Coutinho agitou ele atrás, Fernandinho, Dolbergh passou bonito, o De Bruyne invadiu, bateu, gol, 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 gol! Kevin De Bruyne, o nosso candidato, a capitão da equipe, bateu de tripela, tirando do camisa número 1, o Joel, golaço, cara! Manchester City amplia o placar aqui fora de casa, cara! O camisa 17 está jogando muito, fez aqui o seu décimo gol na Premier League! 90 minutos, o Everton tenta o contra-ataque, conseguimos afastar ali com o Fernandinho, de novo o Navas aqui, opa, Mendy pegou na maldade ali por trás, hein? Benjamin Mendy foi expulso! Pegou na maldade o francês, camisa 6, Mendy, e é mais um jogador não, né? É o único expulso aqui da partida, galera! Vamos ver se vai dar tempo de mais alguma coisa aqui, 90 minutos, já vai Jagielka aqui bater a falta para o time do Everton, vamos lá, bateu! Vamos lá, Juiz, apita esse bagulho, cara, apita esse bagulho, amigo! Fim de jogo, meus amigos, fim de jogo, 4x0, mais uma goleada sobre o time do Everton, que é o nosso freguizão aqui na Premier League, né? 2 jogos, 10 gols, cara, 10 gols em 2 jogos é simplesmente absurdo! Melhor jogador da partida foi o Kasper Holberg com 2 gols e 1 assistência, Benjamin Mendy, lateral esquerdo, foi expulso aos 90 minutos de partida, galera! Eu coloquei no Facebook, se vocês gostariam que eu simulasse alguns dos jogos, né? Contra times menores aqui da Premier League, porque praticamente está ganhando a Premier League, né? A gente está com 20 pontos acima do segundo colocado, então está praticamente garantido esse título da Premier League. E vocês falaram que querem com a Diane que eu simule alguns jogos fáceis para a gente mandar bala na Copa dos Campeões aí na FA Cup e tentar levar esses dois títulos também, galera! Donnarumma evoluiu ali para 82, vocês viram? O jogador italiano e goleirão está muito bem também, ele está muito bem de goleiro, hein? Ederson e Donnarumma são dois mitos! Vamos aqui dar uma elogiada no Manchester City, vamos ter aqui um clássico contra o time do Manchester United. Chefe, o próximo jogo é bem importante, eu acho que estou em um melhor momento de Kasper Dolberg, espero que você me coloque. Claro, de bala, claro! O Dolberg jogou porque estava o time reserva jogando na última partida, né, meu amigo? Vocês estavam descansando. Vamos colocar o nosso uniforminho azul contra o uniforme vermelho do Red Devils aí, contra o time do Manchester United. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Estamos vendo aqui, beleza? A galera está meio descansada aqui, né? Tem uma galera cansada no banco. Vamos colocar o Delphi, vamos colocar aqui também o Fernandinho no lugar do Bernardo Silva. Vamos ver se tem mais alguém para a gente colocar aqui. Vamos colocar o Sané no lugar do Mbappé que está bem cansado, cara. Lendário, cinco minutos, o tempo está bom. Estamos ao vivo do Etihad Stadium. Olha essa entrada, olha esse estádio por fora, que coisa mais linda. A casa do Manchester City. Galera, teve algumas pessoas que comentaram para mim aumentar a dificuldade aqui. Não tem como aumentar a dificuldade, pois já está no lendário, que é a dificuldade máxima aqui do FIFA, tá bom, galera? Então, também filmando o Marco Reus, está jogando muito bem na nossa equipe, também fazendo bastante gols. Um meia-esquerda alemão, cara. Jogando muito, jogando demais. Já fez até hat-trick aqui pela nossa equipe do Manchester City. O Iberton, o Mark está falando que está tudo pronto. Bola rolando para o primeiro tempo. Ibrahimovic aqui na ponta esquerda, cruzou, afastou bonito. Voltou para a Ibra, cruzou de novo, cabeceou. Cabeçou não, né? Chutou e o Ederson estava muito bem, muito bem posicionado. O goleiro brasileiro aí, cara. Eu achei que o Martial ia cabecear, mas acabou chutando. Mas o Ederson estava lá, a nossa muralha. Vai bater o escanteio aqui. Juan mata, camisa 8. Cruzou. Cabeceou de novo aqui, confusão na área. Afasta a zaga. Afastou no pé do Imitarian. E ele afastou de vez, lá para cima do gol, hein? Walker. Passou mal para caramba, Martial. Aqui na ponta esquerda, cruzou. Dominou no peito, bateu. Ederson de novo. Monstruoso. São Ederson. Está pegando tudo o goleirão brasileiro. Mais uma jogada pela ponta esquerda, cruzou. Sobrou ali para a blinde. Bateu Ederson. Ederson, camisa número 1. Monstruoso, cara. Ele está pegando tudo. Já é o quarto, quinto chute seguido. E o goleirão é uma muralha. Está pegando demais. Meu Deus do céu. São Ederson. Primeiro ataque nosso aqui. Gabriel Jesus passou bonito aqui para Gundomito. Bateu. Nas mãos de De Gea. Bem fraquinho, hein? De Bruyne. Passou bonito aqui Gundomito. Ajeitou Gabriel Jesus. De Bruyne livre. Bateu. GOLAÇO! Kevin De Bruyne. O belga camisa de 17. Que está na luta por ser capitão da nossa equipe. Fez mais um gol aqui nesse episódio. Depois de uma bela triangulação. Aquele belo tic-tac. Sobrou para ele na entrada da área. Bateu de novo de trivela no ângulo. Na saída do goleiro espanhol. David De Gea. David De Gea, cara. GOLAÇO! De Kevin De Bruyne. Segundo gol dele aqui no nosso episódio. Décimo primeiro gol dele na Premier League. Está jogando muito o Meia Belga. Aos 45 minutos do primeiro tempo aqui. Abrimos o placar. Depois de sofrer uma pressão absurda do time dos Red Devils, cara. O Ederson pegou muito. Já podia estar uns 3x1 ali, pelo menos, para o time do Manchester United. Mas nós temos o Ederson. Goleiraço que veio do Benfica. E está pegando tudo aqui na Premier League. Está fechando o gol. O cara simplesmente é mito. Cinco chutes do Red Devils contra apenas três chutes do Manchester City. Vamos aproveitar e fazer uma substituição. Pois De Bruyne e o time estão bem cansados pelo primeiro tempo. Então vamos dar um descanso para eles. Deem Benito está entrando ali. Também está entrando o Fabian Delphi. Bora, galera. Vamos embora para o segundo tempo. Tentar manter esse placar ou ampliá-lo. Aí está o Deem Benito entrando. Kevin De Bruyne e Felipe Coutinho estão saindo para dar uma descansada, galera. Pois daqui a pouco a gente tem jogo contra o Bayern de Munique pela volta das oitavas da Liga dos Campeões. Que começa o segundo tempo. De novo o Manchester United. Camisa 11, Matial. Está tentando driblar, bateu. O Ederson. Monstruoso, cara. Acho que é o jogo que o Ederson mais fez defesas aqui no nosso modo carreira. Ele está pegando tudo. São Ederson, o melhor goleiro da Premier League. O Ederson é seleção. Vamos puxar aqui pela ponta direita com o Deem Benito. Passou bonito ali no meio para o Marcelo. Bateu nas mãos de De Gea. Vamos aproveitar e fazer uma substituição. A nossa última substituição. Estamos com 79 minutos de jogo já. O Deem Benito está bem cansado. Fernandinho vai entrar no seu lugar. Dembélé passou bonito para o Marco Reus. Bateu. De Gea. Monstruoso. Paulo de Bala. 90 minutos. Dembélé passou bonito ali para o Walker na ponta direita. Ajeitou bonito para o Gabriel Jesus. Invadiu. Faz o seu. Chutou para fora. Para o Camisa 33. Fim de jogo, meus amigos. Gabriel Jesus por ter feito o segundo gol do Manchester City. E ter ampliado um pouco o placar. Mas tudo bem, galera. Foi 1x0. Uma bela partida. Para mim, o melhor jogador merecia ser o Ederson. Mas acabou sendo o Kevin De Bruyne que fez o gol. O Ederson tirou uma nota pouco. Uma nota de 7,2. É uma nota baixa pelo tanto que ele fez nessa partida. Ele pegou demais. Para mim, foi a melhor partida do Ederson aqui no nosso modo carreira. Galera, vamos aproveitar aqui. Acho que não vai dar para fazer uma semana de treinos antes do jogo contra o Sunderland. Benjamin Mendy já cumpriu ali a suspensão. Paulo de Bala, obrigado pela chance, chefe. Paulo de Bala, você é o nosso artilheiro. Você é titular, cara. Não precisa nem impedir. Não precisa nem reclamar, meu amigo. Não precisa nem falar nada, meu querido. Você é titular que sempre. Sunderland, a gente vai simular essa partida aqui. Antes, eu vou dar uma olhada no relatório de elenco. Porque deu aquela virada de mês. Vamos ver quem evoluiu aqui na virada de mês, galera. De Bruyne evoluiu. Está com 90. Monstruoso. Meia belga. O que é isso, hein? Mais alguém aqui evoluiu. Gabriel Jesus também evoluiu na virada de mês. Está com 84. Já evoluiu 5. Está monstruoso também. O atacante brasileiro. Os nossos jogadores estão evoluindo demais aqui no time do Manchester City. Lembrando que esse episódio é um pouquinho mais curto que os outros. Pois hoje aqui é domingo. Eu nem ia colocar episódio, mas resolvi gravar um episódio muito bom aqui para vocês. Espero que vocês gostem aqui desse episódio, cara. Foi muito bom aqui para mim, pelo menos. Agora só falta a gente simular contra o Sunderland e vencer essa partida, se Deus quiser, para manter a nossa boa fase aqui na Premier League. Vamos colocar o time em reserva, né? Para simular ali contra o time do Sunderland. Vamos jogar ali como visitantes. E bora simular essa partida aqui, né? Time em reserva. Não me decepcionem, pelo amor de Deus, meus amigos. Não me decepcionem. Vamos lá ver... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 2x1 gol de Dembélé e Bernardo Silva e um gol do Sunderland e Gibson. Beleza, conseguimos mais uma vitória. Cada vez mais lá na frente como líderes. Mas... Nossa, cada vez mais líderes, né? Então 22 pontos de diferença. Com 7 rodadas de antecedentes, a gente já pode ser campeão da Premier League. F, D, B, F e B. Dembélé está quase indo para 84. O nosso jogador aí que veio do Borussia Dortmund. Galera, no próximo episódio a gente vai começar jogando contra o time do West Ham, galera. Vamos jogar contra o West Ham. Daí depois a gente vai ter jogo contra o Sunderland pelas quartas de final. Então eu vou simular contra o West Ham. A gente vai jogar contra o Sunderland e vai jogar também contra o Bayern de Munique. Galera, espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio do Moro Carreira com o Manchester City. Não esqueça de deixar o like. Se a gente bater a meta dos mil likes, amanhã, segunda-feira, tem outro episódio aqui do Manchester City. Já com a volta das oitavas de final contra o Bayern de Munique. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Tamo junto, galera. Falou!